Eu sou, eu sou, eu sou, o raio solar branco da pureza e esperança em ação, eu sou, carregando-me, carregando-me, carregando-me com a ressurreição e a vida do meu próprio plano divino. Eu sou, a ascensão na luz com o raio branco cristalino está feito. Eu sou, a ascensão na luz com o raio branco cristalino está feito.